Capaz, já era esperado esse crescimento recorde? Era esperado, mas não tanto. Eu acho que é uma coisa muito importante que a gente vê hoje, muito bonita de se ver no Brasil. A gente aproveitou pouco isso. Nós fomos, nos últimos quatro anos, no governo Bolsonaro, os patinhos feios em termos ambientais para o mundo. Quando a gente vê o que está acontecendo, na geração de energia, era para nós termos, de fato, uma alavancagem do país internacionalmente muito maior do que a gente teve. Agora, você já vê uma mudança da visão ambiental do mundo em relação ao Brasil. E um dado como esse, onde você tem hidráulica em primeiro lugar com quase 60%. A solar em segundo ultrapassou a eólica, quase 20%. 19%, 15%, 16%, 18% a eólica e biomassa. Ou seja, nós estamos sendo um país exemplar para o mundo. É uma coisa espetacular isso. E ainda vão vir novas revoluções com carro elétrico, eventualmente movido a etanol, que transforma o etanol em hidrogênio e alimenta o carro elétrico sem precisar carregar na bateria. Nós vamos andar num carro elétrico que você vai colocar etanol no combustível e ele vai ser elétrico sem precisar parar e carregar. E, Capaz, o quanto esse resultado amplia as chances de novos negócios no Brasil? Muito grande, muito. Porque hoje o mundo olha e vê onde estão os países com matriz energética verde. A matriz verde atrai investimentos, atrai empresas que querem mostrar para o mundo que elas são ESG e que elas têm como matéria-prima energias renováveis. E o Brasil agora pode ser, de fato, uma potência verde se aproveitar isso corretamente. Qual a sua expectativa com relação aos mercados de crédito de carbono e de hidrogênio renovável no Brasil daqui para frente, Capaz? Crescente, crescente. Agora, crédito de carbono é uma coisa que você precisa ter uma regulamentação disso na Câmara, no Parlamento, precisa regular isso, ter uma regulação mais crível e clara para você poder transformar as florestas em crédito de carbono e viabilizar mais de 100 bilhões de reais em crédito de carbono para o Brasil. Aliás, crédito de carbono, né, Fausto? É um tema que incomoda o mundo inteiro, por um lado. Ela é uma oportunidade grande para o Brasil, desde que haja regulação deste mercado e desde que haja uma fiscalização sobre o uso da terra e a manutenção dos biomas que seja crível. Porque para vender crédito de carbono sobre uma certa reserva florestal, quem compra precisa ter a certeza que aquela floresta que está ali estará ali pelos anos vindouros, senão você não cria credibilidade para a compra de créditos de carbono do Brasil. O problema do Brasil não está na geração de energia, você tem toda a razão. Está no problema do uso da terra e do desflorestamento. Isso é particular do Brasil, ao contrário dos países desenvolvidos em que a grande fonte de emissão é transporte e produção de energia. No caso brasileiro, é o uso da terra e desflorestamento. E, nesse caso, se a gente não atuar, e acho que agora há sinais de que o governo tem disposição e capacidade para fazer isso, mas não atuar no sentido de reduzir drasticamente e, no futuro, chegar ao desmatamento líquido zero, quem sabe o desmatamento bruto zero, nós não vamos conseguir responder a essa demanda que existe no mundo, que é uma demanda por descaronização.